Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema medicamentos e antibióticos. E aí, lembrando um pouquinho, por que a gente vai falar de medicamentos e antibióticos, minha própria? Porque nós estamos discutindo dentro do tema gerador tecnologias e medicamentos e antibióticos, eles são tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia e que são importantes para a nossa manutenção da saúde, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre eles, tá bom? E aí, para início de conversa, né? Eu dou as boas-vindas a vocês com a figura de Graziella Maciel Barroso, né? Ela que é botânica e que estuda as plantas, estudou os vegetais e ela diz o seguinte, fiz da botânica minha religião e do Jardim Botânico minha igreja. Então, o que que quer dizer? Ela quis dizer com isso, né? Que ela teve, gastou muita, uma boa parte do seu tempo, dos seus dias, estudando o que ela sempre gostou e fazendo disso algo religioso, uma rotina, né? Algo profundo e importante para ela, com grande significado. Então, que a gente, nos nossos dias, nos nossos trabalhos, né? Possa construir também relações que a gente possa ter significado na nossa vida, né? E que tenha algo que para nós é bom, né? Nos acrescenta. E eu espero e desejo que as minhas aulas, que as nossas aulas aqui, né? Elas também tragam para vocês uma referência de desejo de aprender mais, de trazer mais curiosidade, né? E que vocês possam cada vez mais aprender, né? E eu também aprendo junto com vocês. Para nossa aula, né? Eu trago essa música, Marcha da Penicilina, de Linda Batista, né? É uma marchinha de carnaval, que ela fala o seguinte. Ai, penicilina cura até defunto. Ai, petróleo bruto faz nascer cabelo. Mas ainda está para nascer o doutor que cura a dor de cotovelo. Ai, ai, ai. Vem desde os tempos de Adão, esta dorzinha infernal. Foi comer maçã, logo que mordeu, o cotovelo doeu. Então, por que a Pró trouxe essa música, né? E falando sobre a marcha da penicilina, minha Pró, o que é a penicilina? O que isso tem a ver com medicamento, com antibiótico? Não estou entendendo. Então, a penicilina, né? É o primeiro antibiótico que nós temos registrado, tá? Na história da humanidade. E ela foi essencial para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos hoje. Aqui, vivos, inteirinhos, foi graças a ela. Também, tá? Então, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a penicilina. Sobre qual a relação dela com os medicamentos, com os antibióticos. E entender o porquê que essa música tem tanto a ver com o nosso tema da aula de hoje. Tá bom? E aí, quais são os objetivos da nossa aula? Propor soluções para o problema mundial da resistência de micro-organismos frente a medicamentos a partir da compreensão da atuação da seleção natural. E o segundo objetivo, associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, avaliando seus impactos socioambientais. E aí, olha essa imagem, né? A azitromicina, que é um antibiótico que serve para matar e vai atuar contra bactérias, tá? E uma bactéria aqui comendo a azitromicina. O que que isso tem a ver, pró? Aqui é uma referência às bactérias resistentes a antibióticos. Que é um problema mundial, gravíssimo, que nós temos hoje, tá? E que nós precisamos entender que problema é esse e como é que ele surgiu para que a gente possa tomar atitudes e fazer, ter ações mais responsáveis e compreender e tentando, inclusive, achar soluções para esse problema que nós vivenciamos. Uma outra imagem, né? Falando sobre bactérias resistentes a antibióticos. É uma bactéria aqui, ó, fazendo do antibiótico o seu saco de pancada, tá? E aí, antes da gente falar sobre os antibióticos, a gente precisa entender o que é um medicamento, tá? Que é uma tecnologia, os medicamentos, certo? Tecnologia não é apenas o celular, o computador, tá? Tecnologia, dependendo do tempo histórico que a gente está utilizando e aprendendo e se desenvolvendo, a gente pode, desde um lápis e o papel, são tecnologias, até os medicamentos, até um chip ou um microchip de um celular ou de um computador, tá? E os medicamentos, eles são substâncias, opa, eles são substâncias ou associação de substâncias, ou seja, várias substâncias, que possuem propriedade curativa, ou seja, que possuem uma propriedade para curar ou preventiva de alguma doença, tá? E os medicamentos, então, eles vão ter uma função curativa, profilática, o que é profilática? Preventiva, tá? Paliativa, que é isso, é quando diminui o efeito, né, de alguma dor ou de alguma doença, como também existem medicamentos que são medicamentos diagnósticos, que eles vão identificar, que eles vão diagnosticar qual é o problema, né, daquele indivíduo, tá? Então, essa definição aqui, bem ampla, né, sobre medicamentos, ela vem da lei brasileira de número 5.991, do ano de 1973, tá? E que até hoje ela é utilizada. E os antimicrobianos, Pró, o que eles são? Então, os antimicrobianos, eles são substâncias que são produzidas por micro-organismos, fungos, bactérias, né, protozoários, que vão ou suprimir, o que é suprimir? Impedir, abafar, diminuir, certo? Então, que vão suprimir ou vão matar outro micro-organismo, tá? Então, os antimicrobianos, eles são essas substâncias que vão suprimir ou matar outros micro-organismos. E que, normalmente, elas são produzidas por algum outro micro-organismo, que é como se fosse uma competição. E nessa competição, né, alguém tem uma substância, tem uma arma, então, né, uma substância que vai matar ou suprimir o crescimento da outra, certo? E, então, se a gente for pensar assim, minha Pró, o antibiótico, ele é um tipo de antimicrobiano? Sim, tá bom? Com certeza, tá? E a gente precisa lembrar aqui e compreender que existe uma diferença entre antibiótico, antifúngico e antiviral, tá? Por quê, Pró? Porque o antibiótico, ele vai atuar, ele vai agir contra bactérias. Tá? Um antifúngico, ele vai ser um remédio, né, ele vai ser um medicamento que vai agir contra fungos. Olha o nome antifungos, certo? Antifúngico. E o antiviral, ele vai agir contra, né, sobre um vírus, tá? Então, por que a Pró tá chamando a atenção disso? Porque a gente precisa entender que, quando a gente usa um antibiótico, o antibiótico, ele só vai servir... Ele vai servir pra dor de cabeça? Não, ele só vai servir pra matar uma bactéria. Quando a gente vai usar um antifúngico, né, quando a gente tiver alguma infecção causada por algum fungo. Quando a gente vai usar um antiviral, quando a gente tiver uma infecção causada por um vírus. E por que a Pró tá chamando tanto a atenção de vocês pra isso? Porque a gente, primeiro, não pode se medicar. Ah, eu acho que essa dor de cabeça é causada por uma bactéria. E vou lá e vou tomar um antibiótico. Ou vou tomar um antifúngico. Não, a gente precisa, né, ter esse cuidado. Por quê? Porque o uso errado, em quantidades erradas, ou de medicamentos errados para a nossa saúde, isso pode nos causar mal, pode mais fazer mal do que bem. Então, se eu estou sentindo alguma coisa, eu preciso de um atendimento médico ou de um profissional de saúde que vá conseguir identificar o que eu estou vivenciando ali. Então, cuidado com esses usos, né, indevidos de medicamentos, tá bom? E isso pode causar mal a gente, pode nos causar mais mal, pode nos causar outras complicações, outras doenças, e não resolver o nosso problema. Porque pense bem, se eu estou com um fungo, né, uma infecção causada por um fungo, estou com uma micose no dedo, do pé, uma frieira, E aí, eu vou usar um antibiótico? Pra quê? O antibiótico vai matar o fungo? Não, ele vai matar a bactéria. Mas eu tenho uma infecção causada por quem? Por um fungo. Então, eu tenho que usar um remédio adequado para a minha doença. E quem é que vai saber isso? Eu, a Procarine, que não estudou pra isso? Não, a gente tem profissionais qualificados pra isso. No Sistema Único de Saúde, de maneira gratuita, A gente precisa, então, fazer uso desse SUS de maneira adequada. Certo? Tranquilo? Tudo certo até aqui? Vamos seguindo. E aí, a gente precisa entender, então, a antibiose e o antibiótico. A antibiose, dentro desse olhar dos antimicrobianos, né, É uma espécie de... É quando uma espécie, um ser vivo, bloqueia, impede o crescimento ou a reprodução de outra espécie. Certo? Então, por competição, uma vai impedindo o crescimento da outra. O antibiótico são substâncias produzidas por micro-organismos, Que, em pequenas quantidades, vai inibir o crescimento de outro micro-organismo E pode, inclusive, eliminar, né, matar esse outro micro-organismo. Certo? E aí, quando a gente fala de antibiótico, a gente tem que falar sobre história. Ué, história? Mas é um caos bem legal. Alexander Fleming, né, ele foi um microbiologista que estudou muito sobre bactérias, tá? Ele estudava sobre as bactérias. E, principalmente, sobre essas bactérias aqui, ó, chamadas Staphylocops aureus, tá bom? E aí, um dia, ele esqueceu uma dessas plaquinhas chamadas placas de Petri, tá? Aberta. Conta a história que é assim, né? Conta um caos que é assim. Que foi assim que aconteceu. E aí, nesse esquecimento dele, dessa placa, Houve uma contaminação por um fungo filamentoso, Que é esse funguinho aqui, ó, essa estrutura branca, tá? No microscópio, a gente consegue vê-lo assim, tá bom? E esse fungo, ele é chamado de Penicillum crisogino, tá? Ou, antigamente, chamado de Penicillum notato. E aí, o que ele observou? Quando ele foi pegar a placa, né, Essa plaquinha de Petri, Ele já ia jogar fora, mas aí ele olhou com atenção o que estava acontecendo, E ele percebeu o seguinte, Que o fungo, né, A presença do fungo, Acabava causando uma inibição, Um malo de inibição, Impedindo o crescimento da bactéria. Olha só, o fungo está aqui, Em toda essa região onde o fungo está, tá vendo? A bactéria não cresce. E aí, ele olhou e ele fez, Ah, interessante isso daqui, vou pesquisar mais. Vou descobrir, vou analisar um pouco mais essa relação aí, Ecológica, entre esse, essa bactéria e esse fungo. E o que ele descobriu? Ele descobriu, né, uma substância, né, Chamada Penicillina. Ele descobriu que esse fungo, né, O Penicillium notatum, E aí por isso o nome Penicillina, tá? Esse fungo, ele produzia essa substância Que matava e inibia o crescimento, Impedia o crescimento da bactéria Staphylococcus aureus, tá? E aí, então, a Penicillina, né, Desenvolvida em 1928, Ela foi o nosso primeiro antibacteriano Descoberto pelo ser humano. E ela foi essencial. Por que, minha pró? Porque o número de pessoas, Durante a Segunda Guerra Mundial, né, O número de pessoas que foram salvas Por esse antibiótico foi enorme, tá? Por que? Porque às vezes as pessoas vinham para os hospitais, né, No momento da guerra, soldados, Com ferimentos, mas não tinha antibiótico. E aí essas feridas, elas infeccionavam. E aí muitos desses indivíduos ou morriam Por causa dessas infecções, Ou então, né, Eles tinham que perder, Amputar perna, amputar braços, Por conta dessas infecções, Então para conter essas infecções, Fazia esse processo, né? Então, muitos desses soldados Durante a Segunda Guerra Mundial Foram salvos, né? E outras pessoas da população Foram salvos graças ao antibiótico. Graças à penicilina. Certo? Olha que história interessante, né? Legal da gente descobrir E conhecer um pouco mais sobre ela. Tá? Então, desde lá, né, Pró, mas eu nunca ouvi falar da penicilina. Será mesmo? Você já ouviu falar em benzetacil? Quem nunca ouviu falar da benzetacil? Que uma injeção de benzetacil Dói que só. E a gente, às vezes, fica sem andar direito. Por que dói demais o bumbum Depois que toma E fica inchado em algumas pessoas, né? Por que? Por que dói? Por que é que é assim, né? Tem essa memória Por conta da ação que E das substâncias Misturadas com a penicilina É pra formar Essa injeção da benzetacil, tá? Então, a benzetacil É a penicilina, tá bom? É uma penicilina, vamos dizer assim Atualizada, certo? Mas, o princípio ativo dela É a penicilina Que foi descoberta Há tantos anos atrás E que até hoje tem resultados Olha que interessante E isso é o que? Tecnologia sendo desenvolvida A favor da humanidade Nesse caso, tá bom? E aí, o que que a gente O que que acontece? Desde lá, né? 1928, mais ou menos Até 2010 Até os dias atuais A gente vem observando, né? Que várias drogas Antimicrobianas Ou seja, vários antibióticos Eles foram descobertos Né? Ao longo do tempo A partir de 1935 Houve um boom, né? É uma explosão Da descoberta de antibióticos E antimicrobianos Tá bom? E aqui nós temos Vários exemplos Beta-lactâmicos Clorofenicol Tetraciclinas Né? Macrolídeos A gente tem Um desenvolvimento Também com Linesolida Daptomicina Né? Todos esses nomes Aqui, estrambólicos Parece até uns xingamentos Né, minha própria? Mas todos esses nomes São nomes de Antibióticos Antimicrobianos Tá bom? E percebe então Que a gente Ao longo do tempo Veio desenvolvendo Esses estudos Né? E se questionando Na ciência Vai Se o penicilio Ele faz isso E fungo Ele faz isso Contra Esse tipo de bactéria Será que não tem Outros fungos Que também tem Uma ação Contra bactérias? E será que não tem Outras Umas plantas Que produzem Algumas substâncias Que podem Matar bactérias Ou inibir O crescimento De outros Microorganismos E aí começou Então o estudo Né? E as pesquisas Sobre Os antimicrobianos Tá? Mas Atualmente Né? Nós temos Estamos vivendo Um grande problema Mundial Que é a resistência A droga Antimicrobianos Quem é que tem Essas resistências Para os É as bactérias Tá? A gente tem Bactérias Alguns fungos Também Os antifungos Antifúngicos Então o que Que tem acontecido? A gente tem Tido um problema De As bactérias E os fungos Que estão Presentes No nosso Dia a dia Que podem Nos causar Doenças Estão Tornando Resistentes Aos remédios Que nós Utilizamos Para combater Eles Para matá-los E aí o que Que a gente faz? A gente pode Descobrir Como tá aqui Né? Novos antibióticos Mas a gente Precisa entender Que essas Descobertas Elas levam Tempo Então Uma questão Que eu faço Não sei se vocês Já perceberam Por que hoje em dia A gente só pode Comprar antibiótico Com receita médica Vocês já passaram Pararam pra perceber Sobre isso? Exatamente Por conta Dessa resistência Dos antibióticos Das bactérias Aos antibióticos Tá? E quando Como a Pró Tava falando O que Que a gente Já observa Fazer Né? Achar E desenvolver Um novo antibiótico Ou um novo antimicrobiano Leva tempo Em média Olha quanto tempo 10 anos Por quê? Porque você tem que selecionar Um alvo apropriado Identificar Um protagonista Químico Ou seja Uma nova molécula Com atividade Inibidora Sobre esse alvo Modificar O composto Pra reforçar A potência Avaliar Essa atividade In vitro Ou seja Lá no laboratório No vidro Depois Avaliar A atividade A toxicidade Dessa substância Que está sendo desenvolvida E descoberta Em algum ser vivo Que é o que chamamos De invivo Ou em cultura De tecido de células E depois Testar essa substância Em experiências clínicas Né? Em nós Seres humanos E desenvolvimento Tudo isso Leva tempo E não é pouco tempo É muito tempo Tá? E por conta De toda essa questão É um grande problema A resistência Às drogas Antimicrobianas Tá? Que é o que nós Estamos vivendo Nós temos casos Alguns casos Pontuais De pessoas Que entraram Em hospitais Com infecções E todos os medicamentos Todos os antibióticos Conhecidos Que e possíveis Foram testados Nessa pessoa E ela não resistiu Porque a bactéria Que estava ali Ela era resistente A todos esses medicamentos Imagine se isso Se torna um problema Né? Constante E que a maioria Da população Perde É Tem alguma infecção E a bactéria Que está causando Aquela infecção Ela é resistente A todos os remédios Que a gente conhece Todos os antibióticos Que a gente conhece Imagine esse problemão Que a gente tem na mão Então pra que a gente Evite Né? Chegar a esses casos Esses casos extremos Né? Nós Precisamos o que? Nós precisamos Ter um uso Consciente Né? E moderado Desses remédios E uma das formas Que o nosso Governo Por exemplo Né? O governo brasileiro Ele entendeu De fazer isso É fazer com que As receitas O antibiótico Ele só seja vendido Por receita médica Tá? Se você não tem Receita médica Se não foi o médico Que lhe atendeu E lhe passou O antibiótico Você não vai Conseguir Ir na farmácia E comprar um antibiótico Certo? E aí a gente Precisa entender Essa resistência As drogas antimicrobianas Entendendo um pouco Do que a gente Chama de seleção natural Imagine o seguinte Olha pra essa A gente Olhando num microscópio A gente consegue Identificar Um grupo de bactérias Uma colônia de bactérias Certo? E aí nessa colônia De bactérias A gente observa Que É uma mesma espécie De bactérias Mas Dentro dessa espécie Existem variações Se vocês olharem aqui Todas elas são bactérias Tem o mesmo formato Mas todas são da mesma cor? Não, né? A gente tem aqui As rosinhas As azuis Tá? Então existe uma variação Dentro dessa espécie Certo? Que é o que a gente chama De variação Intra específica E essas bactérias aqui Quando elas vão se dividindo Quando elas vão se reproduzindo Essas características delas Vão sendo passadas Para suas filhas Certo? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Mas aí Pensa o seguinte Vamos entender Que Furostreco Furostreco Ele Acabou Se contaminando Se infectando Quando teve um corte Se infectou Com esse grupo aqui De bactérias Tá bom? Ele foi no médico Começou o corpo Ter reação O corpo não deu conta De Se defender Contra Essa proliferação E essa invasão Dessas bactérias No nosso corpo E ele precisou ir no médico E aí o médico Foi lá E receitou Para Furostreco Um antibiótico Certo? O que que acontece? O antibiótico Ele acaba Matando Né? A gente já viu Ele mata Ou ele inibe O crescimento Do micro-organismo Né? No caso Da bactéria Aqui Então Nesse caso aqui Matou todas as azuis Só sobrou as rosinhas Beleza? Só que aí o que acontece? O médico Passou a receita E na receita Tava assim Furostreco Você tem que tomar Furostreco Quando chegou no terceiro dia Quando chegou no terceiro dia Não tomou mais O antibiótico Disse assim Ah não Já tô bem Não vou tomar mais O que que acontece? Como ele não fez o tratamento Da maneira adequada Como o médico solicitou O que que acontece? Lembra que as bactérias rosas Que eram resistentes Aquele antibiótico Sobreviveram? Como o furostreco Não fez o uso adequado O uso correto O racional Do antibiótico As bactérias se reproduziram Aquelas bactérias resistentes Elas se reproduziram E aumentaram a sua colônia A sua população E aí minha pró Furostreco Voltou a ter Aquele mesmo infecção Voltou a ter O mesmo problema Só que Qual é a questão? Aquele antibiótico Serve Que furostreco Estava tomando Furostreco Vai poder voltar a tomar E vai ficar bem? Não Por quê? Porque aquele antibiótico Que furostreco tomou Já não serve mais Para essas bactérias E aí furostreco Vai ter que tomar Um outro antibiótico Mais forte Né? Com uma ação diferente Mais específica Só que aí Imaginem isso Ao longo de muito tempo O que que acontece? Vai chegar uma hora Que se furostreco Não toma o remédio certo Só vai ter bactéria Resistente E aí Se só tem bactéria Resistente Não tem mais remédio Não tem mais antibiótico Para essa pessoa Não tem mais o que dá E aí vai ter que ser Furostreco E o seu próprio corpo Tentando resistir Certo? Deu para entender O problemaço que é E além disso A gente tem também Uma relação Que as bactérias Falando em bactérias Aqui As bactérias Elas conseguem Transmitir Né? Passar Para outras bactérias Informações genéticas Então às vezes Essa bactéria Rosa aqui Né? E tinha uma azul Só que essa azul Ela acabou recebendo Né? Fragmentos De informações Da resistência Que essa rosa tinha Então essa azul Começa a ter resistência Aquele antibiótico também E aí percebe Que o problema Vai só aumentando Por quê? Por conta de um uso Indevido Um uso errado Do antibiótico Percebe o quanto É importante A gente entender Aqui A seleção natural Que nesse caso Aqui não foi natural Foi uma seleção artificial Quem é que selecionou O mais adaptado A sobreviver O antibiótico O antibiótico Acabou selecionando As bactérias resistentes Né? Que elas Porque elas estavam Mais adaptadas A sobreviver Aqui naquele Ali naquele ambiente Em comparação Com as azuis Certo? E isso é Uma forma de seleção natural Certo? Mas A gente percebe O quanto O uso indevido Inadequado Certo? Desses Medicamentos Pode mais Nos prejudicar Do que Nos causar Benefícios Tá? Imaginem aqui Também Uma outra situação Vamos dizer Que Como a Prodeu Exemplo Eu tô com uma micose No pé E tomo um antibiótico O que que acontece Esse antibiótico Vai gerar algum efeito No meu Controfungo Que tá causando Essa micose No meu pé Não Mas Esse antibiótico Pode fazer No meu corpo Uma seleção Das bactérias Que sejam Resistentes E que estão No meu corpo E aí Todas aquelas Bactérias Que não eram Resistentes Ao antibiótico Morreram Só sobraram Quem? As que são Resistentes Aí mais pra frente Eu tenho realmente Uma infecção De bactéria Causada por alguma bactéria Quando eu for Tomar Um remédio Né? Um antibiótico Um medicamento Para combater Esse crescimento Essa infecção Causada por Essa bactéria Aquele antibiótico Já não serve mais E vou ter que tomar Um outro antibiótico Talvez mais forte Talvez mais específico Percebem Quão grave é O quão importante A gente precisa Reconhecer Que esse problema Da resistência A drogas antimicrobianas A mesma coisa É o que nós estamos vivendo Com relação A azitromicina Minha gente Só tomem a azitromicina Se receitada pelo médico E com muita atenção E com muita discussão E conversa Com o médico Porque Primeiro A azitromicina Ela é para Bactéria Ela não é para o vírus Então ela não é Para a covid-19 Segundo A azitromicina Ela pode O uso indevido Exacerbado Da azitromicina Pode causar Resistência Das bactérias Que às vezes existem No nosso corpo Naturalmente Contra a azitromicina Aí lá na frente A gente tem uma infecção Causada por uma bactéria Mas o nosso corpo Não consegue O antibiótico Não vai ser A azitromicina Já não vai fazer mais efeito A gente vai precisar Tomar outro medicamento Muito mais forte Muito mais eficiente Ou talvez Não tenha esse medicamento Por quê? Por conta de um uso Indevido Certo? E aí então A gente vê Toda essa história E todos esses passos Resumindo a nossa aula Nós vimos sobre os medicamentos E os antibióticos Que vimos também Sobre os micro-organismos Resistentes A esses medicamentos E a necessidade Do uso racional De antimicrobianos Agora é a sua vez De estudar um pouco mais De tirar suas dúvidas De fazer suas atividades Eu fico por aqui Agradeço Peço que vocês se cuidem Bebam água Usem máscara E qualquer dúvida Entre em contato comigo Pelas redes sociais Tchauzinho